Os empreendedores no mundo digital são de dois tipos. O mais comum é aquele que transfere para a internet o negócio que já existe no mundo real. E o outro é quando o empreendedor cria algo que não existe no mundo físico. Nesse sentido, o Facebook e o Twitter são exemplos bem-sucedidos. Ana Gabriela e Roana são duas empreendedoras que adotaram o mundo virtual como o ambiente de seus negócios. Ana criou um curso de inglês à distância. Ela teve essa ideia em 2008, após fazer um mestrado nos Estados Unidos. A ideia é realmente usar tecnologia para distribuir educação e conteúdo de altíssima qualidade para o Brasil todo. A metodologia é muito focada para brasileiros, adultos, que estão aprendendo inglês pela primeira vez. Então a nossa faixa etária é a grande maioria acima de 18 anos e muitos acima de 30 anos, que estão buscando conhecimento de inglês, principalmente por razões profissionais. De acordo com Ana, 300 mil pessoas utilizam o site. A gente hoje em dia tem ferramentas muito melhores e muito mais atualizadas e tal, para ajudar o aluno a aprender melhor, ajudar no processo de aprendizagem. E também no número de alunos, quer dizer, cada vez mais, principalmente com a Copa Olimpíada, grandes eventos que estão vindo para o Brasil, cada vez mais existe uma demanda por inglês. Então o número de usuários cresceu bastante nesse último tempo. Roana tem uma loja de presentes e artigos de decoração. Ela criou a empresa na internet por ter mais facilidade com o mundo digital e fala das dificuldades de manter o negócio funcionando. Como eu sou da área de comunicação, então eu tenho facilidade com a publicidade online. O meu maior problema é, é algo novo, então as plataformas não são tão conhecidas ou então uma plataforma boa é muito cara. Então você já tem que ter um capital grande. É a questão de plataforma de informação mesmo, porque, por exemplo, eu já paguei serviços de hospedagem de plataforma, que me garantia que eu teria valor do produto, com frete, calcular tudo automaticamente e eu não conseguia instalar. Mesmo eu trabalhando com tecnologia, com comunicação, eu não tive. Então eu imagino pessoas que não têm facilidade com a ferramenta que devem sofrer mais com essa questão de plataforma. Em 2012, o comércio eletrônico no Brasil movimentou 22 bilhões de reais e teve um crescimento de 20% em relação a 2011. Os produtos mais vendidos são os ligados à tecnologia e o valor médio de cada compra é de 350 reais. De acordo com o professor do curso de administração de empresas da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Antônio Joia, o empreendedorismo na internet é maior entre os jovens, mas o número de empreendedores ainda é considerado baixo no país. A gente desenvolve sites de compras coletivas, a gente desenvolve portais de shopbots. Shopbots são uma espécie de robôs que dizem a você, tipo o Buscapé, por exemplo, que mostra onde você tem os melhores produtos. Você tem site de viagem, muito interessante, mas falta muita coisa ainda no Brasil. Acho que a gente podia ter, empreender muito mais. Alguns obstáculos precisam ser ultrapassados para que os negócios na internet decolem. O primeiro deles é acabar com a exclusão digital no Brasil. Outro problema que precisa ser resolvido é que uma boa parcela da população não tem cartão de crédito, a principal forma de pagamento da internet. Então nós temos cerca de 60% da população brasileira que não tem a menor ideia do que é internet, do que é acesso à internet e, portanto, não está incluída digitalmente. A gente reproduziu no mundo digital, infelizmente, uma exclusão social política que já existia, econômica, que já existia no mundo real. Evidentemente que muitos esforços vêm sendo feitos, o governo vem financiando computadores, o governo vem tentando colocar bandas realmente largas, mas você não resolve isso aqui de uma hora para outra. Por outro lado, desses que têm acesso à internet, os nossos números mostram que mais ou menos só metade já fez alguma aquisição pela internet. Então nós estamos falando aí de cerca de menos de 20% da população brasileira já usou o comércio eletrônico. Então nós estamos falando aí de cerca de menos de 20%